Amém? Se prenda não, deixa o Espírito Santo agir. Eu me lembrei de um testemunho de Anderson. Chega cá. Não, chega aqui na frente. Quem quer que ele venha aqui na frente? Do que Deus fez na vida dele. Deus também está trabalhando na área financeira dele, né? Rapaz, irmãos. Assim, o que eu quero testemunhar é sobre o dízimo. Que antes de eu entrar nessa igreja aqui, eu não era dizimista, não. E um dia, eu estava em casa com a Islayana e a gente tinha recebido um dinheiro. Aí ela disse, antes, tira o dízimo. Mas rapaz, é tão pouco. Já é tão pouco que tirar o dízimo, os 10%. Fiquei pensando assim, a quantia era até 100 reais, irmãos. Era 100 reais no dia que eu recebi. E eu tirava 10. Aí ficou aquela luta dentro de mim. Mas tinha um negócio dentro de mim dizendo, tire, tire. E assim, eu obedeci, né? E a partir desse dia, que eu tirei o dízimo, eu fui até uma viagem, mais outra pessoa. E quando eu dizimei, eu recebi uma oferta, eu acho que era três vezes mais do que eu tinha abençoado a obra. Do que eu tinha dado a parte de Deus, né? E assim foi só sucessivamente. Todo dinheiro que eu recebia, eu tirava os 10% a parte de Deus. E quando eu abençoava, pronto, a gente não tinha celular. Nem eu, nem ela. E a gente ganhou um celularzinho assim do irmão. Foi até do irmão Odessi. Depois que a gente passou a dizimar. Parece que tinha um pastor ancor travado na nossa vida. Antes da gente ser dizimista. E a gente não tinha celular. E hoje, pra glória de Deus, assim. Ela tem um celular, hoje eu tenho outro assim. E tudo, eu creio, que foi tudo a partir que a gente começou a dizimar. Deus está trazendo tudo em dobro. É isso. Glória a Deus. Até um colar bonito, ela ganhou. Não sei se ela ganhou, acho que deve ter ganhado. Amém. Deus é bom. Diga, Deus é bom. Deus é bom. Olha, irmão, o dízimo é uma responsabilidade nossa. Diga pra você, irmão. O dízimo é uma responsabilidade nossa. Amém. Se negar com o dízimo, irmão. É se negar de obedecer a Deus. Amém. Não se negue, não. Olha, irmãos. Eu acredito que se todo mundo tiver essa consciência da fiduciária no dízimo. Todo mundo tiver essa consciência. Tem muitas igrejas que fazem apelos por fora, irmãos. Mas eu acho que não acredito que nem haveria necessidade de fazer apelo por fora, se todo mundo fosse dizimista. Não é verdade? É verdade. Eu acho que nem haveria necessidade. Claro que existe o dízimo. Pra que é o dízimo, pastor? O dízimo é a própria Bíblia ensina, né? Lá em Malaquias capítulo 3.10, que é muito conhecido esse texto. Irmão Naldo pode colocar aí. Sempre coloco os versículos quando eu orientar, viu, irmão? Pra ninguém perder a atenção. Malaquias 3.10, ele fala claramente. Você pode olhar lá na tela, ó. Amém? Olha pra seu irmão e diga, aqui dentro você aprende a Bíblia. Diz assim, Trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Irmão, eu fico arretado. Eu fico arretado com aquelas pessoas. Tipo aquela pessoa que diz assim, Ah, o dízimo é da velha aliança. Tem necessidade de dar o dízimo, não. Irmão, essas pessoas que dizem isso, é porque elas não querem dar o dízimo. É uma desculpa pra não devolver o dízimo. Não é verdade? Porque o dízimo, por mais que o cara, que ele conseguisse provar que o dízimo é da velha aliança, por mais que ele conseguisse provar, A Bíblia diz que hoje nós estamos numa nova e melhor aliança. Amém? A velha aliança fala da época de Moisés, daquele período ali. Aquelas leis que eram dadas naquele tempo. Havia leis naquele tempo. A nova aliança, vamos prestar atenção, a nova aliança foi estabelecida pelo sangue do cordeiro. Quem é o cordeiro? Por isso que o padre lá, quando está fazendo a missa, ele diz, cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele está certo, irmão. O cordeiro de Deus tira o pecado do mundo. Então, nós estamos numa melhor aliança. Então, se nós estamos numa melhor aliança, irmão, nós também temos um coração novo. Irmão, você sabia que é errado você dizer, pai, me dá um coração novo, só se você não for nascido de novo. Porque quem não é nascido de novo, tem que pedir um coração novo mesmo. Porque coração, relato na Bíblia, é o espírito. Quando eu digo coração, não fico pensando que é o coração que bate, não. É o seu espírito. Então, quando o cara diz, Senhor, me dá um coração novo. Se você não é nascido de novo, tem que ter um coração novo, um espírito novo. Uma nova pessoa, uma nova criatura. Nascer de novo, como o Senhor disse a Nicodemus. Mas se você já é nascido de novo, você não vai pedir um coração novo, porque você já tem um espírito novo. Você precisa vencer a sua carne e a sua alma. Amém? Então, se nós estamos, diga, eu estou numa melhor aliança. Que foi firmada pelo sangue de Jesus. Esse sangue, diga, esse sangue me dá direito de viver eternamente no paraíso. Diga, esse sangue me purifica de todos os pecados, quando eu me arrependo. Então, se eu estou numa melhor aliança, eu tenho um coração de uma pessoa generosa. Pastor, o que é generosa? Generosa. Vem de generosidade. Diga, generosidade. Irmão, você pode estudar as palavras. Estude as palavras também. Eu estou ensinando aqui. Quando você estiver lendo a Bíblia, quando você encontrar uma palavra que você não tem compreensão, estude ela. Está fácil. Dicionário. Pastor, não tem dicionário. Mas você tem celular. Você tem internet. Você tem celular para usar WhatsApp. Por que não tem celular para baixar um aplicativo com dicionário? Ou então, ir no Google ali e dizer o que significa a palavra completa, generosidade. Amém? Irmão, quando nós nascemos de novo, nós ganhamos um coração novo. Diga, eu ganhei um coração novo. Um espírito novo. Quando eu ganhei um espírito novo, irmão, acompanha dentro de mim muitas coisas boas, irmão. Amém? Muitas coisas boas acompanham o nosso coração. Diga, o amor de Deus está em mim. Ah, pastor, mas eu não consigo amar, não. Você, não. Sua carne. Mas o seu homem interior, nascido de novo, consegue. Se você quiser colocar sua carne no lugar, você coloca. Por isso, diga para seu irmão, faça uma coisa. Começa a genjuar. Genjuar é uma prática, irmão. É uma prática de exercício. Se você passar a ir para a academia, fazer musculação, com pouco tempo você vê o resultado dos músculos. Se você passar a ter uma prática de genjuar, irmão, você vai começar a ver resultados no seu espírito. Aí você vai começar a produzir aquilo que Deus deu a você. Deus, tem pessoas que dizem, eu não tenho paciência. Irmão, então nasça de novo. Aceite Jesus como seu Senhor. Porque quando você nasceu de novo, Deus, no pacote do novo nascimento, a paciência veio também. Diga para seu irmão, a paciência veio. O amor veio. É tanto que tem um versículo na Bíblia que diz que Deus derramou no nosso coração o amor dele. O amor de Deus foi derramado em nosso coração. Quem já viu esse versículo? Diga comigo, o amor de Deus foi derramado em nosso coração. Se eu não me engano, é em Romanos, né, Diego? Tu sabe onde é? Enquanto tem que pesquisar ali o computador eletrônico ali. O amor de Deus é derramado em meu coração, irmão. Então eu tenho que praticar. Diga, a generosidade foi derramada em meu coração. Irmãos, quando a gente está assistindo aqueles vídeos que passa lá, aquele pregador, aquele evangelista ou apóstolo, que ele é usado no poder de Deus, em cura. Irmão, quando... Eu não sei você, se não acontece isso com você, você está com defeito de fabricação. Não nasceu de novo, lembra não? Não tem nada não. Tem Bíblia eletrônica, se alguém quiser pesquisar aí pra mim. Amém? Quando você vê aqueles vídeos lá, que a pessoa, o leproso lá e o pastor ora, e com poucos dias ele volta, está limpo da lepra. Irmão, quando a gente vê aquilo, a gente se emociona. Eu mesmo me emociono. Hoje eu estava assistindo uns vídeos de T.B. Johnson. Rapaz, é incrível. É incrível, T.B. Johnson. Jesus operando na vida dele. O senhor falou comigo, olha. Oi? Olha aí, ó. Vamos lá ler? Todo mundo olha pra tela. O amor não faz mal ao próximo. De modo que o amor é o cumprimento da lei. Mas não é esse versículo, não. É um que fala que o amor foi derramado no nosso coração. Amém? E ele é muito usado. Esse T.B. Johnson é muito usado por Deus. Eu olhando um vídeo dele lá, e ele falando, mostrando as curas lá, rapaz, e eu me emocionei ali. Por quê? Porque o amor de Deus está em nós. Amém? Olha pra você, irmão, e digo, o amor de Deus está dentro de você. Produza. A generosidade, irmão, está dentro de nós. Generosa... Tem gente, irmão, tem pastores que parecem que não estudam a Bíblia, não, irmão. Eu digo assim, eu até conversei com o irmão Carlinhos, ontem. Tem pastor falando assim, às vezes falta de visão, mas eu estou citando, tem pastores que parecem que não lê a Bíblia. Ou lê, ou lê distorcidamente, ou não entende. Se falar no nome prosperidade, fica com medo. Ah, não quero ver. Fala no nome prosperidade, não. Prosperidade, meu Deus do céu, irmão. Agora, se o cara disser, ô, 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 abençoado, então pega teu salário da igreja, e dá pros povos. Fica sem dinheiro. Tu não pode prosperar, não. Tu não gosta? Olha aí. Romanos 5, 5. Que tapa, irmão. Irmão, prosperidade, irmão, equivale à saúde. Diga, prosperidade, equivale à saúde. Paz, alegria, suprimento, felicidade entre um casal. Eu estou prosperando com minha esposa linda. Eu estou prosperando demais com ela, irmão. A gente parece que se ama cada dia mais. O amor está se multiplicando, irmão. Eu não quero outra mulher, não. Eu quero só ela. Por quê? Eu estou prosperando com ela. Isso é prosperidade, irmão. Quando nós estamos abraçados, nós não sempre falta de outra coisa, não. Diga, glória a Deus. Isso é prosperidade, irmão. E aí, parece que o cara tem medo de dinheiro. Meu Deus. Olha, não fala nesse negócio de prosperidade, não. Daqui a pouco você bota. Não fala nesse negócio de prosperidade, não. Irmão, diga para você, irmão. O dinheiro não é do cão, não, irmão. O diabo não tem nada, não. Ele não tem nada. Ele não tem nada, irmão. O que ele tinha, Jesus tomou tudo. Até a chave do inferno que ele tinha, Jesus tomou. Diga, glória a Deus. Agora, o problema é que o diabo usa o dinheiro para enfeitiçar as pessoas. Aí, elas caem. O diabo usa o dinheiro para a pessoa amar o dinheiro. Não é para você amar o dinheiro. Não é para o dinheiro lhe dominar. Diga para você, irmão. Não é para o dinheiro lhe dominar. Mas é para você dominar o dinheiro. O problema é que o dinheiro, às vezes, está sendo senhor da vida das pessoas. O que é senhor? O dinheiro controla as pessoas. Tem gente que se mata, irmão, por causa de um copo de cachaça. Porque pagou. É. A gente vê as guerras que acontecem. É por quê? Por causa da bebida. Ou do dinheiro. Tudo gira em torno do dinheiro. Mas, na verdade, não é o dinheiro que é maldito. Pergunta para você, irmão. Seu dinheiro é maldito? Porque se for maldito, irmão, não fica com ele, não. Me dá. Pode me dar. Você não está dizendo que é maldito? Eu quero. Pode trazer. Dinheiro não é maldito, não, irmão. Dinheiro, se você, se você, se você, se você controlar o seu dinheiro, ele é bênção. Agora, se ele subir para a sua cabeça e lhe controlar, ele é maldição. Eu vou repetir. Se você controlar o dinheiro, ele é bênção. Agora, se ele te controlar, ele é maldição. Se você controlar o dinheiro, ele é uma ferramenta de Deus. Agora, se o dinheiro te controlar, aí sim, ele é uma ferramenta do diabo. Agora, se você controla o dinheiro, irmão. Se você controla o dinheiro, você é fiel no seu dízimo. Você é fiel nas ofertas. Amém? Por que ele não domina você? Você, quando recebe uma direção de Deus no seu coração, para abençoar a vida de alguém, você abençoa, você não fica fazendo cálculo. Eu dou ou não dou? Não, você dá. Porque ele não é seu Senhor. Amém? Olha o versículo ali. Volta ali. Libera ali. Romanos 5, 5. Olha lá para a tela. O pastor já está pregando, né? Eu acho que estou. Estou falando direcionado aqui pelo Espírito. O que é que Romanos diz? Vamos ler todo mundo. Todo mundo olhando para a tela. E a esperança não desaponta, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações. Pelo Espírito Santo que nos foi dado. Irmão, até para se ler a Bíblia, irmão, a gente tem que saber. Entenda. Quem tem Bíblia? Você lê Bíblia? Se você não lê Bíblia, diga para seu irmão, comece a ler, irmão, pelo amor de Deus. Ela é a palavra de Deus na sua vida. Amém? Pode deixar o versículo aí. Olha, há uma divisão na Bíblia. Achei até uma conta de luz, não é? Está pago. Para entregar o Teano. Lá da igreja de São Paulo. Há uma divisão na Bíblia. Se você ver a Bíblia de Gênesis até o último livro. É Malaquias, não é o último? Do Velho Testamento. Está falando coisas do Velho Testamento. Profecias. Algumas coisas da lei. De Mateus já é uma transição para o Novo Testamento de Jesus. Quando você chega nas cartas, as cartas, você já está, aqui já é a voz do Espírito Santo falando para a igreja. Quem está entendendo? Toda a Bíblia é inspirada por Deus. Amém? Agora, tem textos na Bíblia que ele está falando diretamente para os crentes. Para a igreja. Tem algum crente aqui? Diga, crente é aquele que crê, que acredita. E a carta de Romanos foi o apóstolo Paulo que falou, que escreveu, não é? A carta de Romanos, eu vou voltar já para a generosidade. A carta de Romanos foi dada para os crentes de Roma. Diga glória a Deus. Glória a Deus. E ele está especificando ali, ó. E a esperança não desaponta por quanto o amor de Deus, vamos lá igreja, o amor de Deus, está derramado em nossos corações. Espírito Santo, que nos foi dado. Diga glória a Deus. Sabe o que é que Deus está dizendo aqui? Ele está dizendo que o amor já está em nós. O amor, o amor de Deus está em nós, irmão. Está em mim, diga, está em mim. O amor de Deus, toca agora não, daqui a pouco. O amor de Deus está dentro do meu Espírito. Agora olhe para você, irmão, e diga, produza. 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 Não quer produzir, porque é problema seu, mas está dentro de você. Se você acha que não está, então você precisa nascer de novo. Irmão, os crentes nascidos de novo estão numa qualificação diferente de quem não é nascido de novo, irmão. Quem não é nascido de novo não tem o Espírito de Deus dentro dele. Quem nasceu de novo tem o Espírito de Deus dentro dele. Diga, eu posso amar meu próximo. Eu posso, toda igreja, eu posso pagar o bem para aquela pessoa que fez o mal. Diga, eu posso abençoar os que me amaldiçoam. Diga, eu posso. Glória a Deus. Fazer o bem. Amém? Mas essa não é uma mensagem que Deus me deu, não. Só estou falando aqui para você entender. Glória a Deus. Diga, generosidade está dentro do pacote da salvação e está dentro do meu coração. Amém? Irmão, a igreja, ela é para prosperar mesmo. Se você entender isso que eu falei aqui. Ela é para ser bem sucedida. Porque se o dinheiro não for seu senhor, mas você for senhor do seu dinheiro, seu dinheiro vai servir para o reino de Deus. Glória a Deus. Vai servir para a sua casa. Vai servir para manter seus filhos. Vai servir também para o alimento. Amém? Mas vai servir também para o reino de Deus. Glória a Deus. Amém? Amém. Então, eu fico encabulado quando a pessoa não acredita nisso. Fica com medo. Não pode nem falar no nome prosperidade. Não pode nem tocar no nome que a pessoa já acha. É ruim. É por quê? Talvez seja porque ela seja apegada ao dinheiro. Não é? Não sei, eu não tenho conhecimento da palavra. Amém? Amém. Mas, no texto de hoje, que é a meditação de hoje, Deus quer nos abençoar. Pode dizer para o seu irmão, Deus quer nos abençoar. E se você der lugar, ele vai te abençoar tremendamente. Amém? Diga aí, eu sou generoso. Jesus disse, pode repetir, Jesus disse, Mais bem-aventurado é dar do que receber. Irmão, não se prenda. Não se prenda. Amém? Porque Deus, irmão, é incrível. Deus, ele é incrível. Se você ler a Bíblia, irmão, você vai ver como ele é incrível. Na Bíblia fala, irmão, que os israelitas, quando foram libertados da escravidão do faraó, que eles andaram no deserto, que eles, reclamando, por causa da reclamação deles, passaram 40 anos andando no deserto, Deus querendo colocá-los numa terra que manda leite e mel, ou seja, uma terra de provisão. E eles lá, 40 anos, mas, diga, Deus é tão bom. Tão bom. Irmão, no deserto, irmão, é complicado. No deserto é complicado. Mas, mesmo no deserto, a Bíblia diz, não sou eu que estou dizendo não, preste atenção. A Bíblia diz que nem os calçados deles se desgastavam. Está fraco, era para ter dado um glória a Deus forte. Está escrito, nem os calçados, nem as roupas, nem as blusas se desgastavam. Nem as blusas se desgastavam. Amém? Eu até contei um testemunho a Anderson esses dias, isso é verdade, irmão. Eu disse, Anderson, rapaz, eu estava pensando em trocar meu carro num carro mais econômico. Vou trocar meu carro num carro mais econômico. E veio aquele pensamento, né? E eu fui, peguei meu carro, eu tinha abastecido meu carro, disse, rapaz, esse carro bebe demais, vou trocar no mais econômico. Eu tinha, ele estava no meio tanque, né? Você acredita que no dia que eu disse isso, irmão, no dia que eu disse isso, eu peguei meu carro, quando eu dei na chave, ele subiu o ponteiro, passou de meio, ficou assim entre meio, quase chegando lá em cima, entre um terço, assim. Ele é meio assim, subiu mais ou menos assim. E eu olhei para ele, assim, eu não vou duvidar, não, porque pode ser que ele volte. Brincadeira. Mas eu fiquei ali, da fé ali, com medo dele voltar, né? Fiquei andando, andando, e o ponteiro segurando. E eu entendi uma resposta de Deus para mim. Eu entendi como a resposta de Deus, eu disse, rapaz, eu estou cuidando. Fique no seu carro, fique no mais confortável, eu estou cuidando. Levanta a mão e dá uma glória a Deus. Olha para ser irmã e diga, Deus está cuidando de você. Não é vontade de rir, pode sorrir, viu? Não é pecado de rir, não. A alegria do Senhor é a nossa força. Amém? Então é assim, irmão, Deus faz, só basta a gente acreditar e ter esse coração. Deus quer abençoar a congregação, isso aqui é uma congregação. Não fique se prendendo, não, irmão. Não fique se prendendo, não, com medo. Nem diga, nunca mais pronuncia, porque é minha cidade, maior é da gente, irmão. Nós somos crentes ou não somos? Crente acredita. Crente confia. Amém? Não fique dizendo por aí, mas rapaz, mas é porque aqui é difícil. Difícil é a sua língua de controlar. Quanto mais fala desse jeito, mais as coisas se amarram. Quanto mais fala de doença, mais doença vem. Quanto mais fala de miséria, mais miséria vem. Amém? Não é eu que estou falando isso, é Deus. No livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 1, se eu não me engano, veja aí. Pode abrir sua Bíblia aí. Irmão, pode abrir aí. Se não for o 11 e 1, mas chega perto. Hebreus. Olha o que a Bíblia diz. Glória a Deus. Hebreus 11, versículo 1. Ou é 1 ou é mais para frente. Versículo 6, 11 e 6. Quem abriu o amém, quem não abriu, olha para a tela. Irmão, vamos pegar essas palavras e vamos se firmar nelas. Amém? Irmão, quem vence o diabo é a nossa fé na palavra de Deus. Amém? Quem vence o diabo, diga, quem vence o diabo é a minha atitude, é a minha disposição de acreditar no que Deus disse. Creia no que Deus disse. Amém? Ele não diz, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, creia que você pode. Amém? Isso é que vai, vai, vai vencer o inferno. Leia lá. Olha, não é eu que estou falando não, irmão, olha. Vamos ler lá, todo mundo na tela. Todo mundo lendo. Todo mundo lendo. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Para, para. Quem entendeu isso aqui? Vamos ler de novo. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sabe como é que você conhece? Eu conheço uma pessoa quando ela está na fé e quando ela não está na fé conversando com ela ou no procedimento de vida dela. Amém? Quando a pessoa vê palavras de desânimo, cheio de tristeza, cheio de lamúrias, cheio de reclamação, tudo o que fala é negativo, para baixo. Irmão, essa pessoa está na fé? Claro. E o abençoado ainda diz, o cara diz, e aí, crente, como é que você está? Estou na fé. Aí começa a dizer, mas está difícil. Rapaz, minha coluna e começa, conta, meu Deus, ele conta tanto problema que começa a vir uma angústia dentro do cabo. Acabou, eu vou ali, depois a gente conversa. diga para você, irmão, fique perto de pessoas que têm fé, meu filho, pessoas ousadas, pessoas que estão crendo, amém? Que decidiram acreditar, igual aquele sem sapato ou com sapato, eu estou dando glória a Deus. Irmão, está na fé, será que eu vou pegar outra mensagem, meu Deus? Está na fé, irmão, não significa que está mil maravilhas, não. Quem está entendendo isso aqui? De que está na fé, não significa que está mil maravilhas. diga assim para você, irmão, pode até as coisas estar difíceis, pode até o vento estar batendo, pode estar até soprando o mar, o barco pode estar quase afundando, mas quem está na fé, está posicionado. Como é que está antes? Está tudo firme, está tudo em paz. E aí, Gilvão, Deus está no controle. E aí, pelas pisaduras de Jesus eu sou sarado. Não tem inferno que aguente não o poder da palavra de Deus. Não tem Satanás que aguente o poder da palavra de Deus. Oh! levante a mão assim, eu gosto de declarar isso. Diga eu, vou viver até a velhice. Diga eu, vou andar em saúde. Diga eu, tenho provisão completa. Aponte o dedo profético para seu irmão e diga firme nos olhos dele, diga não deixe Satanás roubar sua alegria, não. Não deixe o diabo roubar sua alegria. Não deixe, não deixe, não deixe, profetize, não deixe, não deixe, não deixe. Levante a mão, dê glória, dê glória, dê glória, dê glória, dê glórias, aleluia. levante a mão e diga eu, estou firmado nessa palavra. Exalta essa palavra, levanta essa palavra, diga eu, estou firmado nessa palavra. Diga eu, a minha casa, a minha família, está firmado nessa palavra. passarão o céu e a terra, está fraco, diga, passarão o céu e a terra, mas essa palavra não vai passar, não vai passar, não vai passar. dá um abraço no seu irmão, fica de pé um pouquinho, dá um abraço no seu irmão, diga meu filho, você nasceu para ser vencedor mesmo, diga meu filho, você nasceu para andar em saúde, diga meu filho, meu filho, fica posicionado nessa palavra. Senta aí um pouquinho. Por isso que ele disse, para tocar, sem fé é impossível agradá-lo. Eu me lembro, eu lendo, eu lendo um livro de Kenneth Hague Jr. E o pai dele, que era Kenneth Hague, tinha ido para a glória. Quando eu digo que tinha ido para a glória, ele tinha saído dessa terra para o lar celestial. Irmão, eu me espelho muito na vida daquele homem. Ele disse para mim, ele disse no livro, que o pai dele tinha passado o ministério para ele, e o ministério começou a afundar. E ele ficou irado. Ele não ficou irado com Deus. Às vezes as pessoas me interpretam mal porque pensam que eu fico irado com Deus, eu cobro de Deus, eu não cobro de Deus, eu tenho relacionamento com Deus. Eu acho que Deus fica rindo de mim, às vezes, com as minhas coisas. Deus é alegre, irmão. Se você pensa que Deus está lá no céu, com o cajado na mão, esperando você errar para ele despertar, você tem uma imagem errada dele. Porque eu não sei como é que você enxerga Deus desse jeito, porque ele disse que ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito para todo aquele que nele crê não venha perecer, mas tenha vida eterna. Irmão, se você perder, você perde para você mesmo, não é nem para o diabo, porque o diabo já perdeu faz tempo. você só perde para você mesmo, com as atitudes erradas, com o engano, se desviando dos propósitos do Senhor, nas práticas do pecado, o homem só perde para ele mesmo, nem para o diabo é, é só para você mesmo. O diabo não tem mais força, não, irmão. a força do diabo é só para aqueles que não acreditam e não colocaram essa palavra no coração. Se essa palavra estiver no seu coração, o diabo não tem força, não, irmão. Só é você se posicionar na fé para você ver. E Hege falou assim, o filho dele, disse, meu Deus, eu desesperado, né? Porque o ministério estava afundando. E ele fez uma coisa, irmão, que eu compreendi, mas muita gente não compreende. Ele pegou a Bíblia dele, diga glória a Deus. Glória a Deus. E ele fez uma simbolização. Ele botou a Bíblia dele no chão. Irmão, eu acredito que o religioso fica com muita raiva disso. E ele subiu em cima da Bíblia. O religioso fica brabo. Como é que pode? Subiu em cima da Escritura. Da Palavra de Deus. Irmão, você sabia que quem anda em fé anda e anda por cima da Palavra de Deus? Me prove isso, pastor, provo. Lembrar daquela vez que os discípulos após ficaram apavorados porque viram Jesus andando em cima das águas e eles disseram, é um fantástico. asma. Quem está lembrado disso? Jesus disse, sou eu, rapaz. Bonito, né? Ascola de Deus. Então vai falando e vai se lembrando. Quando Moisés foi atravessar o mar, né? Deus abriu o mar e ele atravessou em terra seca. Jesus fez mais do que Moisés. Ele não abriu não, ele andou por cima. Glória a Deus. Quando ele disse assim, sou eu. pai, se é o Senhor, deixa-me ir ter contigo sobre as águas. Muitas pessoas pensam nesse momento que Pedro andou sobre as águas. Não. Pedro andou sobre a palavra que Jesus liberou. Pedro, vem! Vem! Palavra! Aí lá vai Pedro. Eu lembro que eu fiz uma simulação, 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 nem sei dizer, mas... Pedro sobrou. Pedro só afundou porque começou a tirar a atenção da palavra pra olhar pra ventania e a fúria do mar. Irmão, hoje desse culto você vai sair bombando em fé. Amém! Mas o problema... Ó Deus dizendo aqui, vai ter gente sonhando com esse dedo aqui, ó. Escuta, o problema tá lá fora. Porque lá fora tem um inferno pra você confrontar. Aqui você tá se enchendo. Mas diga assim pra seu irmão, se encha aqui pra lá você detonar o inferno. Dê um tapa na cabeça do diabo. Dê, meu filho. Dê um tapa. Primeiro sinalizador que você vai dar um tapa na cara do diabo é você sair daqui confessando, dizendo assim, nunca mais na minha vida eu vou reclamar por nada. nunca mais satanás. Escuta aqui diabo, diga escuta aqui diabo. Nunca mais na minha vida eu vou reclamar por nada. Eu vou murmurar por nada. vamos aprender irmão. Aquilo que a gente viu eles errando lá atrás, lá no deserto os caras murmurando com Deus. Ah, Deus trouxe a gente aqui pra matar a gente de fome. Que eles erraram, que enfureceu a Deus, a gente não pode falhar mais não. Diga pro seu irmão, a gente não pode falhar mais nisso não. Não falha não. Vamos ficar atentos. Irmão, você vai ver o que Deus vai fazer. Porque eu sinto Deus fazer. Eu sinto Deus eu liberando palavras e essas palavras estão saindo como fogo. E elas estão rodando. E elas estão caindo na sua cabeça. Ela tá caindo no seu espírito. Ela tá enchendo você. Enchendo você. Enchendo você. Vai enchendo, enchendo assim, meu filho. Ai, Jesus, não tem inferno que aguente. O rabacantorou. Não tem inferno que aguente. Aqui tem gente do Espírito Santo tá me dizendo. O rabacantorou. aqui tem gente aqui dentro que ainda esses dias de ver quando Deus me dá essas revelações. Tava se imaginando dentro de um caixão. Tava se imaginando dentro de um caixão. eu quero dizer pra você eu quero dizer pra você aqui. Eu sei que você tá me ouvindo. Eu quero dizer pra você isso é plano do diabo. Ei, diga basta ao diabo. Diga não ao diabo. A minha vida pertence a Deus. A minha vida pertence a Deus. A Deus. A Deus. Olha pra seu irmão e diga quando o diabo trouxe uma imagem de morte na sua vida lembre o destino dele. Repita de novo quando o diabo trouxe uma imagem de morte de doença na sua mente diga a ele eu sei do seu destino satanás. Diga a ele o meu é reino eterno. Mas só diga o meu é eterno. Eternidade com o senhor. Eternidade com o senhor. Diga agora o seu satanás é lago de fogo. Lago de fogo. Lago de fogo. Lago de fogo. Glória a Deus. Dê um tapa. Dê um tapa na cara do diabo. Quando Deus fala essas palavras Deus está sarando a igreja. Ele está fazendo assim ó varrendo limpando 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 não irmão fala Jesus não precisa ficar ofendido não não fica ofendido não. Pode perdoar. Pode guardar seu coração. Não se preocupa não. Que as bênçãos é para aqueles que estão dispostos a liberar o perdão mesmo. Eu vou repetir as bênçãos são para aqueles que estão dispostos a liberar o perdão mesmo. A guardar seu coração meu filho. Pode perdoar. Não se preocupa não. Aleluia. Eu vejo isso aqui Deus varrendo como eu disse a igreja limpando ela. Porque aquela velha igreja que era antes aqui que as pessoas vinham só para ora por mim pastor para que o capeta saia de mim e o capa puf caia puf era aquele modo de demônio e aquela tristeza e o povo assombrado olha para seu irmão e diga esse tempo está acabando não tem como o capeta encostar mais em você não diga você está ficando ungido aleluia diga o fermento está saindo diga para seu irmão balança ele aí diga o fermento está saindo não vai aguentar não o pecado vai sair do meio de você porque o Espírito Santo está pegando você está enchendo você aleluia você vai ficar com vergonha do pecado pode dizer para seu irmão você vai ter vergonha do pecado você vai ter nojo do pecado você vai ter nojo vergonha do pecado o Espírito Santo nos constrangendo e Deus está sarando essa igreja e essa igreja está crescendo essa igreja está invadindo o inferno eu estou vendo pessoas corajosas aqui pessoas dispostas pessoas cheias de alegria pessoas cheias de fé pessoas cheias de fé oh oh levante a mão dê glória de glória aleluia Glórias Aleluias Araba canta araba Porque Ele Vive Levante a mão Posso crer No amanhã Porque Ele vive É o meu Senhor da glória É o meu Jesus Temor não há Temor não há Mas eu bem sei Mas eu bem sei Eu sei Que a minha vida Está nas mãos Está nas mãos Do meu Jesus Que vive Está Cadê o versículo Glória a Deus Hebreus 11,6 Travou foi Não Hebreus 11,6 Glória a Deus Estamos finalizando 6 Vamos ler de novo Hora sem fé Hora sem fé É impossível Como é que eu agrado a Deus Eu agrado a Deus reclamando Eu agrado a Deus me queixando Eu agrado a Deus Chorar me engano É porque tu não sabe como é que as coisas estão difíceis Eu não quero saber mesmo não Diga dificuldade É um lugar De aperfeiçoamento Deus me deu uma mensagem Irmão Que um dia eu vou pregar aqui nessa igreja Que diz Qual é a tua motivação De estar aqui Pergunta aí para você irmão Qual é a tua motivação O que te motiva Irmão A gente não tem Se não fosse a misericórdia de Deus Eu comecei a pensar nisso Eu comecei a me ver Rapaz Eu sou um pregador da palavra do Senhor Eu gosto de vir pregar a palavra de Deus Eu gosto de falar do reino de Deus E Deus me usa Eu percebi que a área que Deus mais me usa É na correção Uma das áreas que Deus mais me usa é na correção E eu comecei a pensar Se um dia eu não pastoreasse Se um dia eu não pregasse mais a palavra do Senhor Será que eu continuaria com esse mesmo avivamento Que eu estou sentado onde você está Quem está entendendo isso aqui Deus começou a tratar comigo e dizer assim Meu filho Você pregando Você tem motivações Isso Porque tem que dar um bom exemplo Glória a Deus As pessoas Se espelhem em você Pode deixar As pessoas E você tem que ter uma responsabilidade maior Você ganha o seu salário Isso são motivações para você continuar Se eu tirasse isso de você Você Continuaria? Você continuaria vindo? Você teria esse mesmo amor que você tem? O que motiva você até aqui? São coisas a nós pensar, irmão Porque pode Isso não vir a acontecer mais E se acontecer? O que motiva você é o que? É uma cura? É você ganhar dinheiro? Deus falou no meu coração Para eu tratar isso comigo O que deve te motivar Sou eu O que deve te motivar antes É Deus Não é o teclado Não é porque tu toca E se um dia eu tirar esse teclado Das tuas mãos Qual será a tua reação? Onde é que está o teu coração? São coisas, irmão Que Deus fica mexendo comigo Porque Ele está me preparando E é isso que eu estou vendo aqui Preparação Existem preparações aqui Deus quer mudar você Pode dizer para você, irmão Deus quer mudar você Amém? Eu não vou nem falar mais Porque isso foi uma mensagem à parte Que Deus me deu Só para você entender Mas eu quero finalizar com isso Vamos ler todo mundo Sem fé É impossível É agradar Quando eu estou em fé, irmão Diga quando eu estou em fé Não é porque tudo está bem A maior prova de fé Quando tudo está mal E você se comporta bem Deixa eu ver se você entendeu A maior prova de fé Quando tudo está mal E você se comporta bem Aleluia E ninguém percebe Ninguém percebe Porque você está em fé A fé que agrada a Deus Aleluia A fé que move o coração De Deus Aleluia Aleluia Agora imagina você Andando nessa fé Mas algo vai dizer Dentro de você Deus está olhando Para mim E você E você se comportando bem Ninguém precisa ver Mas essa atitude Existe E que é galado a todos Que eu busco Fique de pé um pouquinho Glórias Cadê a cantora? Aleluia Porque Levanta as suas mãos Posso crer Canta Posso crer